Pois é, meu amigo, estamos aqui sem casa, sem luxo, sem dinheiro no banco, sem comida na barriga, mas tão bem aqui dentro. É verdade, Guido, e felizmente conhecemos Hashem, aquele que adoramos e cremos durante toda a nossa vida. Antes, é como se estivéssemos crendo em alguém que estava longe, lá no céu, sentado num trono, sem ter muita noção da gente aqui embaixo. Agora não. Agora eu tenho ele aqui dentro do tempo. Eu falo com ele, ele fala comigo, ele me dá força. Eu posso estar até um pouco fraco fisicamente, mas espiritualmente eu sou um gigante. Tem toda a razão, Michel. Tem toda a razão. Até poucas horas atrás, seis radicais aguardavam em uma dessas celas a tão sonhada liberdade. Nosso líder supremo, em um gesto de sincera boa vontade, ofereceu trocar os seis fanáticos por Benjamin Goodman, o líder desse pequeno grupo de terroristas perigosos que ameaça a paz mundial. Infelizmente, para essas seis pessoas, o prazo da própria esperou. E o seu líder, demonstrando toda a covardia, não apareceu. Diante do pouco caso dos próprios companheiros e da recusa a aceitarem a marca, que só tem espalhado bem pelo planeta, Ricardo Montana, não teve outra alternativa, senão aplicar apenas a capital por fora da legenda. Mentira! 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 Nunca ouve essa proposta! Desliga isso, por favor. Me abraça, meu amor! Me abraça! Michel, tem misericórdia! Ele é um monstro. A gente sabia disso. Meu filho, já sou o garoto. Pelo menos a cabeça. Gente, talvez... Talvez Deus quisesse... ...poupar eles de um sufamento ainda maior. O mais importante é que eles não sucumbiram às tentações. Muitos que nós conhecemos aderiram à marca e ficaram sob o domínio dos satanais. Eles não. Os nossos amigos perseveraram até o fim, firmes à fé. E agora estão ao lado do nosso Pai Eterno, nosso Senhor Jesus. E Ricardo vai pagar o preço. A besta e os seus seguidores, lembrem-se disso. Lembrem-se de quem vencerá no final. Está escrito nas profecias. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos. Ide e derramai pela terra as sete taças da colhera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem... ...sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. 12. Eu amo mais ajuda de sua obra de saúdecológica, cuidado! Facilíbete! Consolveram-se! Vou todas as pessoas! Então,遊arem-se! Vou Shake the government para assumir parte do altar da sua Índia. Eu e, aí, instala-se à liberdade aqui até des depressa! ...à héctor. O que está acontecendo com o seu rosto? 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 Você sabe muito bem o que dizem as profecias. É nesse lugar que ele pretende nos destruir. Deus seduzo antes disso, sacerdote. Não vai ganhar essas almas. Serão todos marcados e lutarão ao nosso lado. E é isso que vai acontecer. E quando ele chegar, não vai encontrar mais ninguém para salvar. É um milagre. Onde estamos vivos? Não temos mais água no acampamento. Já rodei tudo por aí. Estão todos na mesma situação. Sem comer a dívida. E agora, a sede. Deus, o que é? Eu não consegui nada para comer. Eu já fiz o seu céu, não posso.